Quando você clica aí com o direito, você não consegue ver, Vasco, o pointer? Elane, estamos em transmissão já, tá? Então, eu vou começar aqui. Vamos, então, para a nossa segunda palestra desse módulo teórico do curso de genômica. A gente tem a honra de receber o professor Vasco, o professor Vasco Azevedo, professor titular, pesquisador A1 do CNPT, membro da Academia Brasileira de Ciência, ele é biólogo, médico veterinário, perdão. Tem mestrado e doutorado em 93 em genética de microrganismo pelo Instituto Nacional de Agronomia em Paris, pós-doutorado pelo Departamento de Microbiologia na Universidade da Pensilvânia. É professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, trabalha com genômica, com ênfase em genômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica. Então, a gente tem a honra de receber o professor Vasco, que é uma autoridade também na genômica no Brasil, um dos grandes líderes da pesquisa como bioinformática. Então, Vasco, estou muito feliz de a gente estar aqui hoje, podendo conversar e você ser uma das primeiras palestras do nosso curso. Muito obrigada. Obrigado, Elayne. Obrigado a todos. Bom dia. O que eu queria... Já consegui achar o ponteiro, Karina, muito obrigado. O ponte deu certo. Então, eu queria falar hoje um pouco sobre bioinformática, sua aplicação, e eu vi a palestra do Andrei, e também eu vi no programa. Eu vou tentar não ser redundante e tentar passar algumas coisas novas para vocês. Então, na verdade, como eu estruturar essa apresentação para vocês, eu fico preocupado, porque nenhum brasileiro me entende direito quando eu falo português, e para os que usam a língua espanhola. Então, eu vou tentar falar lentamente, articular, e meus slides eu fiz todos em inglês para facilitar também, usando a língua universal da ciência. Queria, então, agradecer realmente à Elayne por me convidar e convidar a nossa equipe para esse curso, a nossa equipe da Recom. E eu queria, então, já fui apresentado para a Elayne, eu vou, então, apresentar algumas coisas do meu laboratório, da minha universidade, e, como eu fui apresentado, não falarei de mim. Nossa universidade está localizada em Belo Horizonte, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. Nosso estado é conhecido pela produção de queijos e de água da vida, ou cachaça. E nós temos o ovo da serpente, onde foi produzida Brasília, que a gente fala assim, o ovo da serpente, onde Brasília foi cunhada, que é uma obra de Niemeyer aqui, uma igreja, o marco da nossa pantulha aqui, e obra do grande arquiteto Niemeyer aqui. A nossa universidade é considerada a melhor universidade das federais do país. Nós temos um grande número de mestrados e doutorados, nós temos 68 cursos de mestrado, 58 doutorados, sendo a maior nota do Ministério da Educação em programas de pós-graduação. O instituto que nós trabalhamos é um instituto ímpar no estado de Minas Gerais. Nós produzimos 25% de toda a pesquisa do estado de Minas Gerais, sendo que nós temos em torno de 17 programas Lato e Estrito Centro, quer dizer que temos especializações, mestrados e doutorados. Em torno de mais ou menos mil estudantes de pós-graduação nesse prédio de 5 mil metros quadrados. Nós também temos, que eu fui parte da criação, nós temos o melhor programa de pós-graduação do país em bioinformática com o conceito SETE. Esse programa, realmente, hoje, o SETE anota como se fosse 10, os outros estão em 5 e 4 no país. Então, nós temos uma diferença grande do nosso programa em relação aos outros de bioinformática. Então, eu fico feliz com vocês, porque vocês terão os professores deste programa também, ministrando disciplinas com vocês, e alunos que foram treinados por esses também. Então, a minha equipe é uma equipe realmente que está aqui, nós temos alguns já saíram, outros já entraram, outros viraram professores que estarão no curso, como o Romel, como o Seumar, como o Cato. Todos são LGCMistas, porque eles saem, mas ficam a vida inteira com esse rótulo. E quem fica, por que gosta? Então, a gente tem 21 anos que nós estamos trabalhando com o nosso laboratório, 22 anos esse ano. Então, o nosso laboratório trabalha com duas linhas, principalmente. Primeira linha é um uso, é o que a gente chama também hoje de novas utilizações biotecnológicas das bactérias láticas. Nós usamos também o que eu chamo probióticos, mas falando assim, a gente entende, tenta entender o processo. Então, nós temos dentro dessa linha o que nós chamamos de probiogenomics, que é o estudo da genômica para entender os mecanismos moleculares das bactérias láticas. E também fazemos vários trabalhos de bancada com utilização de modelos animais para tentar melhorar a vida desses animais, com galinha, porco, camundongos, etc. Camundongos a gente usa para o modelo humano e tudo. E o que nós fazemos também, que vamos apresentar aqui hoje para vocês, é a patogenômica. Eu vou bater nisso o tempo inteiro durante essa aula aqui com vocês. Então, nós trabalhamos, na verdade, com um organismo de interesse veterinário que chama corinibactéria pseudotuberculose, e nós já fizemos toda a parte de genômica dela. Tanto a genômica estrutural, que eu vou falar um pouco mais para vocês, quanto a funcional e a comparativa. Nós já fizemos transcriptoma, proteômica, já fizemos trabalho com metabolômica, e etc. Então, esse é o nosso modelo para nós testarmos nossos pipelines e testarmos também as nossas ideias. Porque é um organismo que a gente conhece a fundo e nós conseguimos, então, fazer a patogenômica e aplicar para outros organismos de interesse humano e veterinário. Então, esse é um organismo. Eu vou falar um pouquinho dele, só para sair um pouco da Bruxela. que o André especificou bastante. Ele está num grupo extremamente interessante, mas, no gênero, nós trabalhamos realmente com a difitéria, com a úlceras, que são organismos zoonóticos também, aí a pseudotuberculose. Nós já sequenciamos tanto patógenos de interesse animal quanto humano e já fizemos também a patogenômica, que eu vou falar um pouquinho e explicar mais para vocês o que é patogenômica. Tem várias definições durante a nossa apresentação. Esse é um organismo extremamente interessante, está espalhado no mundo. O Brasil está concentrado na região nordeste, eu sou nordestino, médico veterinário, e é uma doença que realmente atinge caprinos e rovinos. E nós, até agora, conseguimos identificar o primeiro caso em equino e estamos escrevendo esse trabalho com colegas e professores aqui do curso, com vocês. Então, é uma doença, uma falsa tuberculose, uma doença realmente debilitante, crônica, e que, em nosso estado de Minas Gerais, já fizemos um trabalho, contando com a presença do André, que ministrou aqui, que mostrou claramente que 80% dos animais são soropositivos. É interessantíssima essa doença, ela tem dois biovares, EC e OVS, então, o EC e OVS e OVS tem aqui também em bromedário, em cavalo, em búfalo, ela também atinge, certo? Em rael, os dois biotipos atingem tanto o bovino, os dois biotipos atingem o bovino, tanto o biovaoves como o EC, e é uma zoonose, não tão importante quanto a bruxela, mas é uma zoonose também que atinge o homem. Então, o que é a patogenômica, na verdade? O nosso laboratório faz rotineiramente isso, que nós sequenciamos que é o genoma estrutural, como vocês estão vendo aqui, mas também o fluxo de cric, do dogma de cric da genética, que é genoma, transcripita uma proteoma, e qual o objetivo, qual o gol, qual o objetivo nosso, quem faz patogenômica? É você identificar, através da genômica, genes, certos mecanismos regulatórios, entender a patogenicidade, que eu vou definir um pouquinho mais na frente, para desenvolver vacina, tratamento, diagnóstico. Nós não sequenciamos genoma por sequenciar, nós não fazemos transcriptoma e proteoma, genoma estrutural e funcional, somente pelo belo prazer. A gente quer dar um resultado à sociedade, que é desenvolver drogas para tratar vacina e diagnóstico. E é isso que nós devemos perseguir quando a gente usa a genômica em patógenos. Então, eu vou começar aqui com vocês, falando da importância da bioinformática. Na quarta-feira em diante, você vai começar a usar instrumentos. Então, eu não irei aprofundar. Eu sei que teremos vários tópicos, mas vou pincelar de patogenômica. Então, por que a gente estuda bioinformática? Essa é uma coisa importante, certo? E, quando nós falamos de bioinformática, é dificílimo definir, porque ela é uma disciplina, é um interdisciplinar, certo? Você usa ciências ômicas, que é a base de onde nasceu a bioinformática, que eu vou provar isso para vocês. Você precisa ter um conhecimento, usar, logicamente, computadores, bancos de dados. Você hoje trabalha com muita escala de dados. instrumentos genéticos... Ui, tomou, estou, deixa eu diminuir. Tá, instrumentos genéticos, sacos... Não, é, eu não sei. Gente, a gente com o microfone ligado, podia desligar o microfone, por favor? Tá, então, servidores, então, a gente tem que colocar tudo isso. Então, a gente vai tentar definir com vocês. Mas, na verdade, não sei se você conhece, Malbataan, que ele fala os cegos e o elefante. E os cegos e o elefante, cada um vê uma parte do problema e não vê um todo. Esse é o grande problema também na formação de mestres e doutores e que a gente precisa dar para eles uma visão do todo e não ficar compartilhado. Se você chegar, por exemplo, eu posso dizer que eu sou genomista. que eu faço análise genômica. Mas você também pode ser um bioinformata de fazer drug design. Tem o Arum, tem o Sandip, que trabalha com isso, o Seomar também. Ou estudos evolucionários, que é muito importante e que nós vamos tratar de filogenia também durante o curso. aqui temos a Mariana e Douglas também, que trabalham com o desenvolvimento e o Cato, o professor Cato, que vai desenvolvendo de algoritmos. Logicamente, na bioinformática tem um forte approach, uma forte tendência a usar análises estatísticas. E você precisa muito de desenvolvimento de banco de dados e programação. Vamos tentar juntar isso da bioinformática. Na verdade, aqui estão algumas definições. Eu vou autorizar a Elaine a passar essa apresentação para vocês, quem está aqui à vontade. É uma disciplina interdisciplinar, que desenvolve métodos de estocagem, obtenção, organização e análise dos dados biológicos. O bioinformata, ele tem que ter um conhecimento da biologia, da genética, da bioquímica, na microbiologia. No caso, nós estamos fazendo um curso direcionado. Então, foi importantíssimo, Ander, explicar a doença toda para vocês para que vocês se tornem bioinformatas e usem a bioinformata. Precisamos saber fazer as perguntas e conhecer o organismo que nós trabalhamos ou o problema que nós trabalhamos. Então, pesquisa, desenvolvimento e aplicação de instrumentos computacionais para aumentar, expandir os dados biológicos. Aqui tem outro. Então, eu acho que é importante vocês entenderem. Então, o grande problema da bioinformática, que está aqui, da European Bioinformatic Institute, EBI, é identificar a informação biológica escondida no grande quantidade de dados e tentar entender isso. Então, a gente chama também isso data mining ou mineração de dados. O que é que esses dados podem nos dizer? Então, o que é bioinformática? Novamente, continuando. É o uso da biologia computacional, da bioinformática, que você precisa administrar, analisar, integrar, modelar sistemas. Certo? Você cria modelagem de sistemas, de sílico, para ver como é o comportamento daquele organismo. ou de uma proteína, como a gente quando faz docking, ou dinâmica molecular também. Usando técnicas de biologia molecular. Ou de técnicas de computação e técnicas de biossciência. Essa é a mãe da bioinformática, a Margaret Dayfog. Porque ela fez no sistema, primeiro, chamado Caled Point Accepted Mutation. Foi simples que ela ia calculando como ia a mutação. Isso é extremamente importante. E hoje, o BLAST e outras coisas que você vai ver aí, é bem usada graças à mãe da bioinformática, considerada por David Lipman, diretor do NCBI. Que é muito importante. Nós vamos falar aqui para vocês. Então, começou essa história, vocês nem eram nascidos, da PDB, da Proteína Data Bank. Fundado como você, toda vez que você conseguia por cristalografia, hoje, você faz muito mais até comparando na parte computacional do que que você está fazendo nos cristais para resolver a estrutura de uma proteína, você depositava essa estrutura. Então, começou em 70. e aqui está uma foto histórica superinteressante, o Watson sentado, você vê na humildade dele, entre grandes nomes, que fundaram o EMB, The European Molecular Biology Laboratório. Foi criado por esses três grandes nomes da ciência em 1974. Isso aqui, hoje, a gente não se passa. Imagine em 83, de 1986 a 1987, foi criado o Jim Bank. Isso é... A Europa tenta, mas quase ninguém usa. Todo mundo usa o Jim Bank. E tinha, inicialmente, duas mil sequências. Você pode ver, estava colocada em livro. hoje são bilhões de sequências depositadas. Então, aí, tem um marco que é importantíssimo para a bioinformática. A criação do projeto Hugo, que é a organização para sequenciar o genoma humano e anotar o genoma humano. Quando foi criado esse Hugo, na verdade, nós sabíamos que não tínhamos competência de sequenciar o genoma humano nessa época. Então, nós sequenciamos organismo-modelos como a Xerichia coli, bacilos subtilis, bactéria, drosófila, tá? O modelo de genética de desenvolvimento, C. elegans do momento, do verme, o modelo do verme, a rapidopsy italiana, o modelo de planta, e cada um foi trabalhando também nesses modelos para aprender e trazer técnicas e desenvolver a genômica. Então, a genômica precisava de uma coisa chamada bioinformática. Então, as duas são irmãos siameses dessa coisa. Então, em 88, começou uma coisa que facilitou a vida, que todo mundo usa, que é o NCBI, que é o National Center of Biotechnology Information, que foi criado para vários bancos de dados biológicos, e hoje nós temos publicidade que todo mundo que trabalha com pesquisa usa, e toda essa literatura database, N3, nucleotídeo, database, genoma, tools for data mining, tools for sequence e análises, e instrumentos para análise genética, aqui maps, e etc. Estatística, e quem sabe usar é espetacular, está sempre em desenvolvimento. Em 1990, aí foi criado o quê? Uma coisa que nós faltamos na América do Sul, pensar como grande, pensar em integração, pensar no futuro daqui a 5, 10 anos. Eles criaram Whitehead Instituto, com Massachusetts Institute of Technology, do Câncer, Genome Instituto, foi fundado em Harvard, em 1998. Hoje, chama-se Broad Institute. Isso foi um marco que permitiu o treinamento de grandes pesquisadores, de grandes nomes da ciência genômica e da bioinformática. Em 1993, aí foi o primeiro marco, e é importante falar para vocês, que foi o sequenciamento demófilo de influenza, e foi o primeiro organismo a ser sequenciado a bactéria. Hoje, a gente sequencia a bactéria todos os dias, é o maior número de depósitos de sequências que existem, são de organismos bacterianos. Então, aí, em 2003, em 2003, o que é que ocorreu? A batalha que começou em 1932, 1888, o privado e público, e foi sequenciado o genoma humano, que era um draft, era um permanente draft, quer dizer, não era um genoma completo, e até hoje ainda existem correções desse genoma que a gente chama de permanente draft. Então, o que aconteceu? O pessoal do privado usou as sequências do público, porque o público tem uma coisa, todo genoma que é sequenciado, o que eles fazem obrigam a liberação ou não é publicado. Então, o privado usou a sequência do público e publicou primeiro, e aí saiu na Nature o do genoma público. então foram dois, o primeiro draft publicado em 2001, 2003, os dois foram publicados. Então, aí vocês já estavam nascidos, a maioria que está tendo esse curso. Então, tudo mudou e hoje é tudo large scale, é escala grande, mas isso traz benefícios e traz problemas. Então, você precisa criar mais bancos de dados, organizar mais os instrumentos genéticos e precisa de maior conhecimento e de gente da ciência da computação para desenvolver esse tipo de trabalho para a gente. Então, isso aqui são de apresentações antigas e minhas, mas continua em crescimento, em parar, exponencial, não... Por favor, o microfone aí, professor, por favor, me incomoda muito. E aí, aqui também, o quê? O que é que se levou com isso? A genômica impulsionou a engenharia, a bioinformática, a informática e várias outras, nanotecnologia, porque o que vai acontecer aqui vai ter uma aula, se não me engano, de Flávio e Tiago, que vão abordar toda a evolução dos sequenciadores e vai chegar aqui até o último que está aqui. Então, essa breve história também aí de você ter desenvolvido e cada um, por exemplo, partiu de você fragmentar o genômio em pequenos pedaços, hoje você sequencia 10 a 20 KB, quilobases, para que você possa até ter melhoras em regiões que eles vão atacar, explicar isso, de regiões repetitivas, regiões difíceis, sequenciamento, que você consegue resolver. Sempre foi um challenge, um desafio, sequenciar genoma e ter genomas de qualidade. isso aqui, a lei de Moore, ainda na América do Sul, custa caro. Aí o pessoal diz, um genoma hoje, bacteriano, você consegue, se computar tudo e pagar até uma facility, sai em torno de mil dólares. Não é tão baixo assim o preço, não. Então, a verdade, principalmente para a América do Sul, certo? é melhor você mandar para a Coreia e para o Canadá ou para fora do país, o curso sai muito mais barato do que você ter uma facility de sequenciamento nas suas universidades. Então, aqui, para você ver, todo o mundo, praticamente, a África, a África do Sul é muito trabalhado isso, o Brasil, a Argentina, outros países, aqui, eu peço desculpas se não colocamos aqui, está espalhado o uso do genômico, da Next Generation Genome, que já está sendo usado, é uma coisa que é usada cotidianamente hoje e em todos os continentes. Então, isso aqui, eu não vou entrar em detalhe, que vai ser abordado por Flávia e Tiago, se eu não me engano, aqui, a evolução dos aparelhos. Tinha tamanhos enormes antes, aí foi melhorando, teve muita física envolvida, engenharia, até que chegou a um aparelho que cabe numa palma da mão chamado Mini Iron e que a doutora Flávia tem trabalhado bastante com esse aparelho, com esse sequenciador aqui, que cabe na mão e que você consegue no PCzinho ser sequenciado. Isso aqui é um projeto de um colega nosso que saiu pelo Brasil sequenciando arbovírus, tá? Zica, chikungunya e assim por diante. Então, certo, o que a área de um bioinformata, né? Então, ele precisa aprender, entender os paternos, aí precisa muito da bioquímica, entender a estrutura genômica, como é que tem essas interações. Então, precisa entender bioinformática, mas, precisa entender da ciência da computação, mas precisa entender muito da biologia. Se não, nós temos que formar, é o grande, importante, formar o biólogo, dando informações para ele ser bioinformata, e o bioinformata a gente tem que passar a biologia para eles, para eles entenderem e começar aquela letrinha AGC, AT, as estruturas secundárias e TSA, o que é que nos diz? Tá? Predizer, inferir sobre funções de estrutura dos genes sintetizados, genoma, proteína, proteoma, fazer generalizações, e isso precisa de um crescimento básico, tá? E aí entra organizar, integrar, imagem, nós precisamos de muita imagem quando nós temos gráficos, tabelas, que a gente possa conseguir visualizar e traçar nossas hipóteses e que está aí, tá? Então, toda essa parte, quando você fala de sinalização celular, mapas metabólicos, a parte de expressão gênica, de interação, quando a gente fala de proteína, proteína interation, que a gente fala chamado PPI, PPI, né? E simulação, simulação, tá? Como essa, criar modelos que a gente possa ver em cito, em sílico e depois comprovar em vivo. Que eu falei aqui, proteína, proteína interation, a ligação, sítio catalítico, etc., que o Rodrigo Cato é um dos expoentes nessa parte que está aí, tá? Então, nós temos toda essa parte aqui do bimformata, lembrando sempre do cego e do malbataã, tá? Nós trabalhamos com DNA, RNA, expressão gênica, proteína, a parte estrutural, a data na literatura, para que a gente possa fazer data mining, fazer texto, mining, ontologia, biologia, e hoje o que a gente já é biologia de sistemas, que é uma coisa importantíssima, que, na verdade, é um grande dilúvio que nos levaram a isso. Então, o que a gente tem aqui? Na verdade, a gente tem uma boa história, é essa integração que a gente precisa do cientista de dados com a bancada. E hoje, ou você faz uma bioinformática de fronteira, você não vai precisar estar na bancada, ou você tem que ter a bancada para comprovar. Então, vamos dizer, eu desenvolvi um software novo, eu publico ele, mas a pessoa que usa o meu vai ter que ir para a bancada para comprovar. Então, eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. então, a gente precisa treinar cientistas e temos poucos ainda. Então, vou mostrar para vocês aqui, super rápido, a maioria estão nas universidades. Agora que estão começando a ir para empresas farmacêuticas, mas ainda ficam na América do Sul, é pouco ainda, nós precisamos ter mais a parte de empresas, está acontecendo aqui no Brasil, em São Paulo, muitas startups que estão contratando bioinformatas para que este trabalhe com genética humana, etc. também, e outros tipos de genéticas também, na agricultura, na biotecnologia, mas ainda esse, nós não vamos ter como empregar todos dentro do setor público, então temos que ampliar o mercado, tá? Então, a vantagem que, na verdade, hoje, nós começamos, nós temos hoje, do Brasil, de bioinformatas, são 17 anos, 2003, 18 anos, tá? Então, os bioinformatas, a gente começou em 2003, nós não éramos bioinformatas, eu sou genomista, eu fui coordenador da POS, então, a maioria, tá? Certo? Hoje, a gente tem gente com 10 anos de bioinformática, tá? Mas ainda não é uma massa grande de crítica que a gente possa usar que está aí. nós precisamos, então, a experiência em anos se aumentada, e se você vê aqui, divididos também por cada coisa que eu falei, biologia de sistema, variação gênica, expressão, proteômica, descoberta de biomarcadores, que é muito importante, para que a gente possa ver a evolução da doença, predição gênica, metagenômica, está o mercado em ascensão, a parte de metabolômica é muito, precisa ainda um desenvolvimento muito grande aqui nessa área. Então, aí vem toda a parte de você estar aqui, que também nós precisamos usar algumas tecnologias, integração de dados, vocês vão aprender a notação, ou montagem e a notação de genoma, ressequenciamento, que cada tecnologia às vezes você precisa ressequenciar, que o professor Tiago do curso aí com você, doutor Tiago, está fazendo um projeto de ressequenciamento do nosso organismo modelo, colinibactéria e tuberculose, RNA-sec, é muito importante, porque nós, a genômica comparativa, que vocês vão ter aula com o professor Siomar, aqui, epigenética também, e está muito importante, esses dados, exômodos, para organismos eucarióticos, hoje, o microarray, o genotype, caiu bastante, não está ainda na clínica, e a proteômica precisa também de muito, muita gente treinada nessa área. Então, a gente tem um, no guia dos estudantes que eu peguei aqui no Brasil, é um, ainda, nas profissões biológicas, essa é uma profissão muito disciplinada, que muita gente não entende ainda ela, então, existe uma tendência de mercado ainda de assimilar esses profissionais. Então, nem tudo é tão coisa, mas eu vou definir genômica, mas vou voltar na genômica mais na frente. Então, a genômica tem tanta definição, mas assim, eu estudo a função, a interação dos genes no genoma, incluindo a interação com o ambiente, com fatores ambientais. Só que aí, quando eu falo com a genômica, não é só a estrutural, é a funcional, a interação com todas as únicas, a comparativa, para nos dar informação. A genômica estrutural, ela não responde a tudo. Mas aqui vem, por exemplo, isso aqui, em 2012, continua o crescimento, o Next Generation Cycle, ser extremamente importante para isso, mas nós temos um problema maior hoje. Hoje está sendo resolvido nas nuvens, você estocar nas nuvens as suas informações, mas custa caro ainda. E custa caro também você manter a estrutura também de bioinformática que é muito negligenciada em projetos. Então, por exemplo, você tem, hoje baixou o custo de sequenciamento, é avaliar, tem uma variabilidade para todos, tanto que foi sequenciado aqui 53 genômicas de Bruxelas, a Karine e a Lange devem mostrar sobre isso, mas nós temos um dilúvio de dados. E aí, o que é que a gente pode, onde a gente vai botar esses dados, como é que a gente vai conservar essa informação? Às vezes, a gente precisa guardar o dado bruto, é muito importante. Então, a ideia é que o Brasil e a América do Sul não conseguem muito fazer, para cada dólar gasto em um genoma tem que ser o dado para você comprar material de informática, com a sua estrutura de informática. Então, vou bater errado aqui. Então, outra coisa também, eu não vou explorar muito aqui, mas, por exemplo, esse ano a gente comprou o CLC Bill, que a cada ano a gente tem que comprar ele novamente. Tem muita coisa livre hoje, mas sempre é o constante de new software. E muitos softwares, ou papilines, ou não web, são abandonados. Então, você não tem uma constância de manutenção deles. Então, você aprende com um, daqui a pouco tem que mudar, porque o pessoal não continuou, não fez um update, não fez uma segunda versão, terceira versão, quarta versão, quinta versão. Então, tem você, o grande problema é o que a gente vai falar aqui para vocês. Tem vários challenges, tá? A pessoa, às vezes, que vem, que não vem, não sabe instalar o programa. Então, a gente tem que, o Linux, realmente, eu acho que vai ter uma parte de Linux no curso, leva a isso, a pessoa trabalhar e entender como instalação de programas. Tem programas que são fechados e que você não sabe como é que ele chegou aquilo ali, você não tem o controle totalmente. E aí, a gente tem o chamado inferno, a dependência do inferno, que é isso, mas foi com, hoje, a gente elimina isso de toda essa parte de programação, tem a Linux, etc., que você pode sair dessa dependência e é esse inferno que está aí de como você trabalhar, tá? Então, a gente precisa ter poder computacional, certo? E, cada hora, tem formatos diferentes. Nós não temos uma linguagem universal da informática, da informática e vários tipos de análise. então, toda hora muda. O que você aprendeu ontem não é mais... O que vocês aprenderam hoje no curso podem usar durante o tempo, mas vence logo. Então, é constante estudo e desenvolvimento, tá? Na verdade, se eu mostrar aqui para vocês, a linha não parou aqui com uma bactéria que a gente põe logo, não. Ela continua em crescimento, tá? É uma ciência que a gente pensa... Muitas ciências ou muito modismo de estudos ou alguma coisa cresce e depois cai. Na parte, a gente não está sempre em crescimento ainda nessa curva, tá? Então, a gente só falei de Linux, que isso a gente leva. Precisamos estar com vários, facilitar e criar uma linguagem universal e ter poder computacional. Nós não devemos, subestimar a bioinformática. Esse é um grande problema nosso, tá? Então, cada vez mais nós temos projetos, estamos precisando formar vocês, é esse o hábito do curso. Então, a gente tem uma solução, é treinamento, que é o que a gente está fazendo aqui com vocês, e fundos para bioinformata e bioinformática. Tá? Sem isso, sem a gente treinar recursos humanos em bioinformática, a gente vai inventar a roda várias vezes. Nós vamos inventar a roda várias vezes. Como é que está na América Latina? Isso aqui é um paper que eu escrevi, logicamente, o Brasil está melhor porque começou, eu vou mostrar para vocês mais na frente, começou logo em São Paulo, como sempre, tudo acontece em São Paulo, no Brasil, Minas perdeu o trem da história, também que podia, a pessoa saiu de Minas para fazer em São Paulo, o Andrew Simpson, e sequenciou, então, a FAPESP, tem muito fundo aqui também, e as empresas de fomento, mais como está praticamente a Argentina, tem um pouco de genômica e os outros países, mas na América Latina, realmente, até o Brasil continua mais forte. de tudo. Então, aqui tem um dado interessante, se for o Brasil, México, Argentina, se vai estar espalhado, praticamente todos estão fazendo genômica, hoje, você não faz genética de micro-organismo sem genômica, você não consegue obter nada sem usar a genômica, então, todas essas palavras-chave daqui, essa nuvem, que está aqui, de palavras, com aqui, então, é essa parte. A relação, também que é importante de colaboração para vocês, você vê o Brasil que colabora com Cuba, não é, Maikele? Aqui, Cuba, México, Uruguai, Uruguai tem o Pasteur no Uruguai, hoje, que é muito importante, o Pasteur no Uruguai, com pessoal muito de ponta, muito bom, Colômbia, Chile, Argentina, aqui, com Peru, etc. Então, 11 países latino-americanos que estão publicando com bioinformática e biologia computacional entre os anos 91 e 2016. No Brasil, foi importante, eu vou falar rapidamente sobre a como foi aqui, na verdade, foi um projeto Chilela, esse projeto sequenciou um agente etiológico de uma planta que causava na planta um amarelinho chamado, esse foi, juntou a FAPESP, que colocou 10 milhões, CNPq, o British Council, era um organismo pequeno de 1,7 megabase, e tinha dois plasmídios e, com isso, conseguiu criar uma biblioteca que a gente não usa mais, construção de biblioteca para fazer cones, daí, e tinha um erro a cada 10 mil pares de base. Então, foi para a capa da Nature, isso foi importante, que marcou a ciência brasileira e, depois, também, empregou bioinformática. isso foi uma coisa importante. Teve uma empresa, que é a Chilela, ao contrário, chamada Lelix, que foi comprada pela Monsanto, hoje, que empregou 35 doutores, saídos da academia. nós sempre trabalhamos em network. Isso aí, esse curso, tem o apoio da RECOM e da Rede de Genoma de Minas Gerais, que eu sou coordenador, e é importante ter, trabalhar e difundir. O conhecimento não deve ficar somente localizado em um local. Hoje, está sendo avaliado como você faz sua rede, de como você infecta outras instituições para que aquilo possa ser feito e que a ciência possa avançar. Então, é importante para desenvolver a biotecnologia? Sim, porque a gente pode estar dando a nova vacina. O Andres tocou num ponto. Nós temos duas vacinas velhas que são problemáticas. Nós precisamos criar uma vacina que seja segura para o homem, que possa dar em macho. então, é essa coisa de consolidar o trabalho, colaborar entre instituições, redes, é assim que vai funcionar na América Latina. Se não tiver rede e tiver competências complementares, não vai ser feito nada. Então, o Brasil, ele investiu colocando sequenciadores e, no Rio de Janeiro, isso aqui foi um projeto também do Ministério da Ciência e Tecnologia, e que sequenciou, nós sequenciamos essas três bactérias juntas em Minas e o projeto também continuou com a gente na Rede Genoma de Minas, o primeiro organismo sequenciado no Estado de Minas Gerais foi a Corina de Bactéria Psituperculose sugerida pelo nosso grupo e que nós trabalhamos com a Minas, teve três centros aqui em Sete Lagoas, em Belo Horizonte e, meu Deus, foram três, esqueci o outro local aqui. Não, no Instituto de Ciência Biológica foram dois grupos sequenciando. Você vê, nós sequenciamos essa Crocobacterium violacea, acho que era uma bactéria isolada do rio Amazonas e que poderia ter o interesse de tratamento de chagas e leishmania. Então, quando for sequenciar um organismo, se não for um interesse biológico básico, sempre procura um interesse biotecnológico. Caso o nosso Bruxelas aqui do curso é o maior interesse que existe aí. Uma vacina efetiva, um tratamento efetivo. Hoje, nós sequenciamos essa bactéria, saiu no Prociso Nacional Academy of Science, que é o índice H, o fator de impacto 15, mas depois a gente sequenciou essa micoplasma sinóvia com hipopneumônia que é de suíno, importante no sul do país, para fazer uma patogenômica que a gente vai chegar aí, com o quê? Olha o tamanho do grupo e caiu de 15 para 6 hoje. Então, é muito difícil publicar genoma estrutural se não for muito bem trabalhado e muito bem discutido e com buscas na literatura profundamente. Então, aqui está um pouquinho, nós somos o Brasil e a América Latina, é a cabeça da formiga na genômica. Nós temos que ter muita humildade porque aqui são os grandes centros, hoje tem um BGI que não está aqui, que é um grupo chinês, é um instituto chinês, Beijing Genômico Instituto, em Pequim, que é um dos maiores centros também. E o Brasil tem um financiamento, mas é deficitário. Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional, nós temos um evento agora em outubro, no final de outubro, todos estão convidados, também o Brasil tem esse, um grupo regional que também colaboram com a América Latina também, de estudar Biologia Computacional. Então, nós temos isso aqui no Brasil, uma associação que já tem mais de 15 anos e que tenta desenvolver a bioinformática e a biologia computacional no país. ainda temos poucos cursos de pós-graduação, apesar de que, por exemplo, aqui no Pará tem um grupo de genética, um programa de genética que usa e outros que usam, mas temos pouquíssimos cursos que realmente são cursos de bioinformática. Os mais velhos somos nós da UFMG com o da USP também aqui de São Paulo. Então, falei um pouquinho da bioinformática. Vamos tentar agora chegar mais na frente e falar um pouquinho da patogenômica, dessas aplicações que estão aí. Então, acho que eu tentei dar uma ênfase maior de bioinformática para vocês e nós vamos falar agora, então, de genômica microbiana. Como eu falei para vocês, não se faz mais genômica de micro-organismo ou genética de micro-organismo sem genômica, que é uma parte. Então, hoje nós temos, a gente pode sequenciar o tempo inteiro, vai estar sempre achando espécies novas, como probiótico ou de doença e cada vez mais a gente está com a genômica e que vai entrar na filogenia que o Ander falou na apresentação dele, que ele tem uma coleção lembra aí também que respondeu, que pode não ser aquela espécie e vai estar com a genômica, vai estar toda uma filogenia nova, a filogenômica que vai ser apresentada aqui no curso e que vai abrir. Logicamente, 60%, nós nunca vamos conseguir sequenciar toda a biomassa, nós só conhecemos 1%, tá? Então, é cada espécie, cada coisa, sabe? A gente pode ter muita coisa para cura de câncer, para cura de cânceres, né? Para cura de medicamento, droga, vacina, usar para tanta coisa, para limpar o meio ambiente. Então, esses microagrandeis são uma fonte inergotável. Então, o que a gente vai ver com a filogenia, a origem, a evolução da bactéria, até hoje à tarde, o professor falando também, vai ser para dois dias falando de Bruxelas sobre isso, a genômica comparativa, o professor Selmar vai falar, a resistência a drogas no curso, nós vamos falar também aqui com o Sandip e o Arun e assim, também, a parte toda das vias metabólicas, as pesquisas. Então, dá para todo mundo, a gente precisa formar mais gente, mas dá para todo mundo, tá? Então, o que é, agora, o que a gente está fazendo nesse curso? A patogenômica. Então, você tem que entender os mecanismos. Como o André falou na apresentação, nós tivemos um problema de que a gente ainda não sabe como é um mecanismo de resistência antibiótico, que é uma das perguntas da tese da Carina. Nós poderemos, talvez, responder com a genômica estrutural, mas, talvez, a gente precise da funcional. Então, você usa a genômica, o objetivo é você entender os mecanismos de patogenicidade, usando a combinação de informática, biologia evolucionária, microbiologia e genética. Esse é o objetivo. Então, o que é patogenicidade? O que é virulência? A patogenicidade, eu gosto de sempre falar, tem um traço. Ou você é patogênico ou não é. Esse é qualitativo. E a virulência é quantitativo. ou você é muito virulento ou você não é virulento, é pouco virulento. Muito ou pouco médio. Virulência. O organismo é patogênico ou não é. Então, a patogenicidade, a gente precisa entender como esse processo é feito a nível molecular. E até hoje ainda é muito falta entendimento completo, como o André falou na palestra, falando que não entende muito ainda como é que a Bruxelles sobrevive, ou fabuliza o som, uma de sério proteipista, mas não está completo isso ainda. Sem identificar as proteínas que interagem com a célula hospedeira, que é um dos cinco contos cardeais importantes do organismo, da patogenicidade. Primeiro, você tem a bactéria, ela precisa aderir à célula. Seu organismo intracelular, como o Bruxelles, ela precisa internalizar. Ela internalizou, ela passou a envelope celular, passou, entrou. Entrou dentro da célula, ela precisa escapar dos mecanismos que tentam natá-la. E aí, a fusão fago desossum, suportar isso, a acidez, diferentes estresses. E aí, a gente começa a montar esse cardeão na cabeça. E depois, ela se multiplica dentro do organismo, infecta outras células, escapa do sistema imune e se multiplica. Então, são esses pontos cardeais que a gente falou aí para vocês. Nós estamos aqui. Vamos trabalhar com Bruxelles. A única que eu não coloquei é aqui, mas nós temos, por exemplo, o Arun e o Sandip e o professor Seu Marques estão trabalhando com doenças sexualmente extremissíveis, como a gonorrea, como sífilis, não sei se eu botei aqui. E, de certa, temos gente no nosso grupo que trabalha também com malária, também a Flávia trabalha com Covid e com o vírus também. E assim por diante, aqui estão várias doenças que vocês podem usar pós sair desse curso, fazendo a parte genômica. Então, voltando o que eu falei para vocês, tem respostas que você vai conseguir com o genômio estrutural para desenvolver vacina, a revés vacinóloga, se lembra falar, tratamento, diagnóstico, mas, muitas vezes, não só precisa seguir o dogma de Crick e fazer outras ômicas também para você responder as suas perguntas. Então, novamente, essa é uma clássica de definição, que eu adoro definição, porque a palavra genoma surgiu em 1920, que é a fusão de genes com cromossomos. Hoje, o ômica, as ciências ômicas, o pessoal fala que veio do om, o som do universo que os indianos falam, daquele símbolo que é um 3 invertido, com um uzinho com um ponto, e é assim, que quer dizer unidade, unicidade. O termo genômica já foi mais velho, em 87, no momento que estava se discutindo o sequenciamento do genoma humano. Isso criou uma revista daí. Então, de 87 para cá, realmente foi a ciência que mais cresceram no mundo. E aí vem várias coisas com definições. Eu vou passar isso para vocês, que é casamento da biologia celular e molecular, biologia em larga escala, decodificar todo o DNA de um organismo. E aí entra, que eu falo, sempre tem que usar as disciplinas tradicionais, você tem que usar genética mendeliana para entender quantitativo a população genética e envolve robótica, informática, engenharia, tudo. Agora, a Margarete Liu, eu sempre falo nas minhas palestras, eu sempre mantenho isso em vermelho, porque o objetivo da linguística é você entender a estrutura, a função, a evolução no passado e no presente. É essa coisa que a gente vai fazer durante o curso. Então, para ser um bom genomista, você precisa estudar evolução, genética, bioinformática, biotecnologia, microbiologia. E é um de uma maneira só. Você percebe a genômica de uma maneira só, unificada, o que a gente está partindo agora para o termo chamado One Health, saúde única. Principalmente na patogenômica, a gente tem que entender isso. Então, vai ser falado hoje à tarde, hoje vai ser falado à tarde, durante o curso também, como é a organização do genoma. Como em bactéria, o pessoal tem um genoma cromossomo, que faz parte do seu genoma, e unidade de aplicação autônoma, que era da sensação do plasmírus, independente do cromossomo, a gente sabe que nem tudo isso é verdade, que faz parte do genoma. Tanto o cromossomo como o plasmírus faz parte do genoma de um organismo. Travou aqui, deu uma travada, deixa eu tentar aqui próximo. Ah, tá, voltou. Então, como é a organização da bactéria? É extremamente densa, extremamente denso, é muito informativo, é o genoma mais informativo que tem, porque 80% na maioria da bactéria sequenciada tem parte codificadora. Quando você vai para a levedura, é menos. Quando você vai para a drosófila, é menos. Quando você vai para o humano, tem regiões que não codificam para nada, mas que devem ter alguma informação na regulação da expressão de... que nada é por acaso. Então, em dark green entrou, ficou meio coiso, exon está mais no branco. Então, o que acontece? Nós temos muita informação no genoma. Qualquer pedaço que se consiga de uma bactéria tem um pedaço de um gene. Então, muitas coisas hoje você tem que entender. por exemplo, quando você vai para um projeto, você vai pegar Borrelia burgdorferi, que é uma bactéria importantíssima no mundo hoje, que é uma bactéria que causa doença de língua. Muitas pessoas pegam e não são curadas, passam a vida inteira por essa doença. E, quando envelhecem, ela volta a tomar. Então, é uma bactéria que tem cromossomo linear, isso significa que ela estava evoluindo para o eucarioto. tem poucos genes e tem no seu genoma 17 ou 18 plasmídeos que antes todo mundo deixava-se circular e linear. E que esses plasmídeos têm 430 genes. Então, antigamente, a bactéria não precisa do plasmídeo para viver. Precisa sim. Como outras, se perder o plasmídeo, ela morre. Elas têm uma relação simbiótica com a antifanídeo. Então, os genes são organizados em 900 a 1.000 para-de-bados, isso vai ser discutido. Tem poucas... Depende da bactéria, tem algumas sequências repetitivas. Já viu poucos entrões, integrões, operões, que vão ser falados durante o curso com vocês. E essas... As bactérias que vivem em vida livre são altamente precisam ser superadaptáveis. Tem uma transcrição rápida, uma tradução rápida, a regulação da expressão gênica extremamente rápida e as intracelulares também, porque elas são agredidas, para sobreviver tem que reagir na hora. Então, como o André falou, e eu não vou entrar muito nisso, a Bruxela já tem um processo evolutivo interessante, que ela tem dois cromossomos. Dois cromossomos. Então, já nós temos 23 pares de cromossomos. Então, são dois cromossomos ali diferentes, um e um dois. E com várias funções, já tem realmente, foi muito, é um organismo extremamente importante e com isso quem trabalha com a Elaine e a Karine tem que estar sempre em dia com a bibliografia e sempre em dia interpretando para resolver esse problema que é a brucelose no mundo. Então, o que vocês vão ver durante o curso? Vocês vão pegar, já tem a parte sequenciada que não vai ser mostrada no curso, vocês têm o chamado REACH, e faz que o Thiago e a Flávia e outros vão apresentar para vocês como é que você faz a montagem do genoma, aí você às vezes consegue um super scaffold e aí você vai fechar os buraquinhos. Fechar os buracos ou os caps é extremamente complexo. Hoje tem um grupo que prefere não sequenciar, ou não fechar, eu sou contra essa filosofia porque depois vai ter muitos problemas nos bancos de dados. Mas é, leva, isso aqui é muito rápido quando chega aqui, é lento para conseguir isso aqui completo. e o pessoal tanto a Elayne como a Karine conseguiram isso. Então, depois uma outra coisa importante que é a anotação, que vocês vão aprender também e vão ter base disso no curso. Existe a automática que está funcionando muito bem hoje e tem a manual. Antigamente a manual foi muito importante porque você além de fazer algumas, você ia na parte de um domínio do gene, de pegar, quando não dá um blast, não acha a homologia com outro organismo, você ia atrás desses órfãos para tentar definir isso. então tem a anotação estrutural que olha, que vai ser falado bastante, que é onde o gene começa, onde o gene termina, onde é que está o promotor, etc. E a parte da função desse gene também que está aí. Então, você precisa entender onde é que ele está, o gene, qual, o que que essa proteína faz e qual o processo dela. Então, entra um conhecimento de bioquímica importante que está aí. E aí, outra coisa, vocês estão trabalhando com genoma estrutural, ok? Então, o que é que você pode ver com isso? Ganho, perda, mudança. É o que a gente chama de dinâmica bacteriana, dinâmica do gene. Essa dinâmica pode ser influenciada pelo ambiente, sempre também pelo ambiente, porque a genética é uma relação fenótipo-genótipo. E pode, a influência da epigenética também do ambiente hoje é muito comprovada isso. Então, eu, aqui, temos a preferência horizontal que é extremamente importante, por fagos, ilha de patogenicidade. Às vezes, nós temos surtos de cepas, aí tem a duplicação gênica, perda como você tem pseudogênios, redução de processos, bactérias intracelulares, em geral, leva a uma perda gênica, também, já que o organismo dá tudo para eles, que é necessário. você hoje vai ter a parte dos ANIs, que você consegue ver também, estudos, NIPs, também, que você consegue ver variação, que pode ser variação dentro da parte codificadora do gene, ou mesmo na parte regulatória, você ter mais ou menos ligado à virulência, acumulação de pseudogênios, inserção. basicamente é isso, aquisição, perda, rearranjo, o que acontece? Você insere o gene, às vezes duplica um gene aqui, você tem um rearranjo, aqui, está vendo? Um rearranjo aqui, em vermelho, você tem local, rearranjo, locais pequenos, de um gene que está em outras posições aqui, e assim, e perda ou mutação ou pseudogênios. Por exemplo, eu estava lendo um trabalho interessante essa semana que o Sarkov, por isso que a pessoa está achando mutações, a cada dois meses ele muta, mas não é influência ou vírus, certo? Ele muta duas vezes mais do que o Sarkov 2, tá? Então, a gente vai estar sempre achando variantes, enquanto a gente não tiver com imunidade de rebuco, tá? E aqui, então, é o que a gente pode fazer, escolhe o seu patógeno, aí você pode fazer reverse-bacinology, pangenômica, que vocês vão ver aqui, tá? Você pode fazer genômica subtrativa para desenvolver drogas, aí você pode ir para a parte funcional, mas com o tempo que a gente vai ter aqui, a gente vai ter a parte genômica estrutural, nós podemos fazer a parte muito importante que hoje é a genômica sintética, criar vacinas completamente novas, com genes que nunca existiram, a gente criar genes, criar heptopos, vacinas de múltiplos, heptopos, e vai ter vários, vai ser falado durante o curso também, tá? e aqui, eu mandei dois alunos para esse centro, para o Virginia Biotech Institute, e lá, o americano, ele criou, chamado Patrick, que é um, de conteúdo de inteligência artificial, é um, Patrick quer dizer, Patro Sistema Research Integration Center, tá? Patrick, tá? É uma plataforma que você pega integrado de análise de bactérias infecciosas, bactérias que causam doenças infecciosas. Então, você tem, você pode colocar seu dado e, com isso, fazer metagenômica, RNA-seq, anotação, blaster, ver proteína em família, é maravilhoso e, realmente, é caríssimo manter e eles estão sempre updated, tá sempre em cima, tá? Tá? Então, eu queria agradecer, tá? E estou aqui para falar e conversar com vocês e responder o que for possível. Muito obrigado. não estou te ouvindo, não, também. Aqui tem duas perguntas que eu estou vendo do Matheus Santiago, tá? Quais os conceitos de cálculo, matemática e física são importantes? eu queria te agradecer, eu não estava conseguindo tirar o mútuo do meu áudio. Muito obrigada, palestra fantástica, eu acho que foi muito boa para introduzir tantas possibilidades, que abrisse um novo mundo para a gente, tudo que a gente vai ver durante o curso, então, eu adorei, aprendi bastante, gostei muito, viu? Obrigado, Elayne. Então, quais os conceitos de cálculo, matemática e física são importantes para se aprender bem informado? O que é que nós fazemos no nosso curso, tá? Nosso curso aqui, eu fui coordenador seis anos, nós, quando o aluno vem da ciência da computação, tem disciplinas que é nós, niveladoras de bioquímica, de genética, etc. Quando vem, tá? Da biologia, tem duas disciplinas que é importantíssimo, algoritmo um e algoritmo dois. tá? A física, basicamente, tem um ou dois professores da física com a gente da engenharia também, tá? Matemática, a gente usa, nós temos estatística para a bioinformática, para a professora Glauja também, então, ela leva para essas necessidades. Então, dependendo da sua área de atuação, seu orientador vai te direcionar, para o que você precisa e da sua formação para ser complementado. De onde você vem, o que é que você sabe, aí a importância de existir um binômio que trabalhe em relação, uma relação boa, orientador-aluno. Quando o orientador quer, recebe um aluno e esse aluno não quer ser formado, então, fica complexo essa orientação. O Douglas, Henrique, aqui, posou uma pergunta, eu estou lendo aqui no chat, quais as linhas que mais necessitam de profissionais de bioinformática? Vi no gráfico, proteômica, mas das outras eu não peguei. Bom, a história da América Latina, do Brasil e do mundo é a parte de sequenciamento de genomas. Logicamente, hoje está muito caro, a gente está sofrendo muito na América Latina e no Brasil com o dólar nas alturas para fazer transquipitômica e proteômica. Por exemplo, tem um aparelho na escola veterinária, do professor Henrique, só a manutenção dele custa 250 mil reais. mas o que está acontecendo de fenômeno caro, dovo, Henrique, é que está tendo uma translation, uma tradução importante. Então, por exemplo, as empresas de startups estão trabalhando muito nessa parte, agora está tendo facilities de sequenciamento no Brasil e na América Latina também, eu tenho certeza que tem, mas com o Instituto Hospital Israelita, Albert Einstein. Então, quando você sequencia dessas doenças raras, você começa também, hoje, a fazer paneles, panéis de autismo. a genética humana usando a genômica está sendo muito desenvolvida nesse momento. Então, é uma coisa muito importante. Agora, o que está quentíssimo nesse momento é uma coisa chamada inteligência artificial e você criar organismos que não existem como a biologia sintética através da bioinformática também. Tem a... A Elane não estava conseguindo ligar o áudio. Deixa eu ver se tem... O pessoal aqui está agradecendo pela palestra. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muito obrigado, gente, pela palestra. Eu agradeço a vocês e o meu papel como professor daqui de Universidade Federal, como a Elane também é de Universidade Federal, que é o nosso papel passar isso para o pessoal. O meu contato... Professor, eu tenho duas perguntas para o senhor. Certo. Eu só vou passar aqui o meu contato. O meu contato, eu vou pedir pela Elane passar. Eu esqueci de realmente colocar meu e-mail aqui. Esqueci no último. O meu e-mail... Meu nome é super... Eu sou o único Vasco da Universidade Federal de Minas Gerais. da minha família de origem portuguesa. Então, vasco, arroba, o meu instituto, que é ICB, institucionista biológica, ponto BR. ICB ponto universidade federal de Minas Gerais ponto BR. Isso, perfeito. Obrigado. Tá, diga, querido. Estou aberto aqui. Bem, professor, me chamo Sávio, sou aqui de Belém. Sim. A minha primeira pergunta é quanto o senhor quanto custa um sequenciamento para o senhor e se o senhor está fazendo aqui no Brasil ou como o senhor havia comentado no início da palestra, que às vezes é mais vantajoso mandar para sequenciar fora e só obter os dados depois. Como o senhor está fazendo atualmente? Ah, tá. Sávio, eu vou responder para você. Primeiro, eu sou cidadão de Belém do Pará, né? Essa é a minha segunda terra. Eu amo o professor Rômeo, que é como meu filho também. E nós tivemos, sequenciamos, para você entender, sabe? Nós sequenciamos uma universidade que não existia ainda na época, que era um campo avançado da UFPA, usando navega-pará, lá em Santarém, hoje é o Fopa. Nós fizemos com gente que não sabia nada e não sabia até como onde era a boca e o rabo do DNA. Nós conseguimos montar, passar pelo navega-pará, chegar no centro lá do, da, da Vale. Usamos a, a fibra ótica da Vale, que sai de Santarém, que é de baixo d'água, até Belém, e montamos o genoma aí. Isso foi uma coisa épica no Pará. O Pará teve um centro de genômica muito forte com o professor Rômeo, com o professor Arthur Silva e também outros grupos são muito bons, do Sidney e da Andria e outros que também usam, como o Rômeo Burbano, que é outro, tem dois Rômeos nessa universidade, que é uma coisa impressionante, porque o Rômeo foi o general de Hitler chamado Raposa do Deserto e tem um nome, graças a Deus, não tem preconceito com esse nome. Mas o que eu tenho feito mais hoje, eu estou sequenciando 16 S no Brasil por empresas e genoma fora. Transcriptoma nós estamos fazendo aqui dentro na Fiocruz com o Gabriel, etc. Então, eu prefiro hoje, eu como genomista, não ter nenhum aparelho, porque a manutenção desses aparelhos antigos, não sei se como a Flávia vai falar do Minion, eu não tenho experiência com o Minion, é muito cara. então, trazer um cara para consertar um aparelho custa 50 mil reais ou 100 mil reais. Então, eu mesmo devolvi um aparelho que eu ganhei de sequenciamento do Pará, eu não quis, era o Solid versão 3, que o Arthur tinha comprado o Solid versão 4. Então, o Pará se tornou um grande centro de renomista do país. A Flávia vai falar amanhã dessas plataformas e isso. Então, eu prefiro, por exemplo, o que é o problema hoje? Vai baixar mais preços? Vai. As empresas estão dando uma pré-montagem também. Mas mais é a pergunta que está por trás de tudo, com a Elaine mesmo e Karine, nós tentamos fazer um genoma, fechar o genoma mais perfeito possível para responder as perguntas e que estão agora nessa fase de escrita e reforma e escrita de artigo e entender e tentar tirar ao máximo o que a genoma deu para a gente. Aí, eu tenho uma outra pergunta, desculpa se eu estou ultrapassando o tempo, mas eu queria saber o seu ponto de vista. Eu trabalho com bioinformática desde que eu era em C, há uns 5, 6 anos atrás. E eu vim percebendo que a genômica foi perdendo um pouco o seu foco e foi vindo outras tecnologias, como metagenômica, metatranscriptômica, e o mesmo eu percebi com a filogenia. Eu senti que a filogenia diminuiu, veio a genômica, genômica diminuiu, veio a metagenômica e outras metas por aí. o senhor ainda acha que a genômica é capaz de responder grandes perguntas sozinha hoje em dia? Não, veja bem, aí é que então... É polêmica, pergunta polêmica. Não, não é polêmica não, para mim não tem polêmica nenhuma nessa pergunta, eu vou chegar aqui novamente e vou nisso aqui. se você pensar na genômica só estrutural é uma coisa. A pergunta da genômica, eu não vejo genômica como só... Eu vejo a genômica assim, a estrutural que é essa aqui, que está aqui, você sequencia a genômica ou a metagenômica é genômica. Quando você sequencia, você tem duas coisas da genômica, que é... E a metagenômica ela faz o quê? Você sequenciou 16S ou 18S se for de levedura, por exemplo, mas você sequencia whole genome sequence, que aí precisa de uma genômica mais completa, porque você sequencia vírus que está... Vamos dizer, se eu pego as suas fezes, eu tenho vírus, levedura, tá? E milhões de espécies ali dentro. E a gente consegue hoje também montar a partir dessa genômica que está aí. Então, nós temos uma ciência que começou com a genômica estrutural, que o pessoal se enganou há 20 anos atrás, achava que todas as respostas viriam com a genômica estrutural. mas a genômica ela não se faz transcriptômica sem um genômio estrutural, é a base. Então, você pode fazer um transcriptoma até montar hoje através do transcriptoma um genoma, mas o caminho mais fácil é você montar o genoma. Então, nós temos a proteômica, é a mesma coisa, você pode fazer a proteômica sem um genoma, mas se você tem um transcriptoma e uma genômica estrutural, você pode chegar e mostrar o fluxo de formação dessa daí. Até hoje, ainda, eu não consegui fazer um artigo, eu tenho tudo isso aqui integrando a genômica transcriptômica proteômica em um artigo só. Aí, são linguagens diferentes e que precisa ser entregue. Então, para mim, a ciência é uma só da coisa, para não perder nada. É questão que existe um limite, por exemplo, a Elane, se eu chegar para a Elane, você acha que só a genômica vai responder a parte da resistência antibiótica em Bruxelas? Ela vai dizer, eu acho que a gente vai ter que fazer mutante para ver, fazer uma sequência, fazer esse mutante, fazer toda ela testando, fazer uma biblioteca de mutantes, são quatro quantos mil genes, eu não sei, aí de cabeça, mas vamos dizer, Corine, nós temos dois mil genes, nós teríamos que mutar um a um para fazer isso, sequenciar aquela região para ver e aí você trabalhar. Então, a ciência é unificada, não pense que perdeu, simplesmente as perguntas não são respondidas com a tecnologia a gente vai ter que ir para o animal, ah, eu fiz uma vacina com reverse vacinology que você vai estar aí, não vai ser respondida só em sílico, nós estamos agora saindo da prova de conceito para que a gente consiga fazer no animal ali, então vai ter uma reverse vacinology, a Elane respondeu 3.800 genes, pô, é um universo grande, tá, então a gente se for fazer 3.800 mutantes, a gente tem que fazer proteômica para ver, rede regulatória, 3 pitômetros, juntar isso, então é uma coisa importantíssima, então a gente precisa, por exemplo, estar no laboratório, lá, como eu sempre falo, eu tinha os 3 grupos trabalhando, genoma, proteômica, proteômica, hoje, eu estou parado, eu estou na corinha de bactéria só na genômica e na pró-biogenômica, que para mim, mas tem muita coisa a ser respondida, principalmente na parte de mecanismo e pró-biogenômicos, que eu falei para vocês, de probiótico, tá, e na parte de patogenômica, muita coisa também, aí depende do estudo, por exemplo, a E.coli e a Salmonella são primas distantes da Bruxelles, tá, vocês são grandes negativas, você pode usar muita coisa que já foi informativo de Salmonella e de E.coli, aí é o que vem, você saber usar na sua genômica e tentar levantando as hipóteses que terão que ser testadas em vítima e em vivo, que entra a parte toda aí da patogenômica, então, sabe, isso é, modismo em ciência é uma merda, falar um termo horrível aqui, é ruim para a ciência, então, logicamente, a genômica começou em 88, então, hoje são 23 anos, a transcritoma foi mais tarde, a proteômica, que a gente chama de larga escala, até hoje ainda precisa de alguns programas e precisa de mais coisas, e a mais difícil das ômicas que eu vejo agora é a metabolômica, porque a gente ainda precisa desenvolver muito programa, muito sofre de treina metabolômica, mas é isso, eu não vejo isso, tanto é que eu faço, senão abandonava, entendeu, a genômica, mas ser uma genômica bem feita e que foi feita pela Elaine, com a Karine aí e o grupo todo, nossos juntos, você não responde muito para a pergunta evolucionária, a coisa toda, e vai ser um problema porque tem muito lixo nos bancos de dados. Posso só fazer um parênteses? Pode, está sempre a isso. Só para complementar, eu acho que muito mais importante é a pergunta que você faz para você saber que ferramenta você vai utilizar, por exemplo, sabe, na nossa pergunta, a meta genômica não teria nenhuma contribuição quase, mas a genômica sim, porque o cérebro está quase sempre sozinho no sítio de infecção, então a gente precisa entender o que que essa bactéria tem de potencial, então, quando a gente pensa em queijo ou em outros locais onde ela pode estar presente, aí eu acho que a meta genômica tem uma contribuição muito grande a dar, mas eu acho que, como sempre, depende muito mais da relevância da sua pergunta para você entender qual ferramenta você vai utilizar do que ao contrário, mais importante do que saber como fazer é saber o que perguntar, as perguntas são sempre mais importantes desse ponto de vista, sabe, e eu concordo com o Vasco, eu acho que qualquer modismo ele pode levar a gente a não entender muito bem por que a gente está usando aquela ferramenta, a gente está usando porque todo mundo está usando, porque é o que os revisores estão pedindo, mas é importante a gente entender o que aquela ferramenta me dá de resposta para eu saber se ela é aplicada ou não à pergunta científica que eu estou fazendo. Perfeito, obrigado, viu, eu concordo com vocês, eu queria mesmo esse pensamento entender um pouco melhor, e é isso, muito obrigado Vasco, Elayna, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui da Micaela, escrita, você viu aqui no final, perguntando se ela conseguiria uma boa resposta utilizando as ciências ômicas em relação a estudos de quorum sense. Liga aí no vídeo, eu me desconcentrei, Elayna, está no chat, é a última pergunta, a Micaela, se ela, olha, dá uma olhada, deixa eu olhar aqui, desculpa, vamos lá, isso, alguém botou o som no meu, aí, eu não estou vendo a Micaela, não achar, aqui. Ah, é porque acho que ela perguntou só para mim, peraí, tá, ela perguntou para mim, ela está perguntando se ela poderia ter uma resposta boa utilizando ciências ômicas para estudar quorum sense. Sim, totalmente, totalmente, o professor Sandip, tio Ari, nós fizemos um trabalho também usando, teve parte biológica também, mas fizemos parte de genômica com fope e foque. Coro sense é maravilhoso, é uma das coisas, eu sou apaixonado na genética de micro-organismo, que é você estudar com essa interação do hospedeiro com patógeno, do ambiente que está aí, então nós fizemos na tese e até o Sandip que é, ele foi para a bancada com o professor Thiago hoje na UFBA, ele foi para a bancada e é um caminho sim muito legal. Agora, como eu falei para vocês, nós tínhamos mutantes, tá, nós fizemos o transpitoma, nós fizemos a genômica, então a gente comparou, a gente sequenciou os mutantes, todos, tá, e para ver se a mutação, toda vez que você faz um mutante hoje, o pessoal, antigamente, só sequenciava a região, hoje você sequencia tudo para mostrar que essa mutação entrou realmente só em um lugar, por exemplo, se você botou uma cassete gênica, ainda ativou aquele gene só ali, se você não tem outras mutações ao longo do genômico. Bom, então eu acho que era isso, Vasco, as perguntas, muito obrigado novamente. Obrigado. Uma palestra brilhante, acho que é muito bom a gente ver você falando do álcool, toda a sua experiência, né, de trabalhar com genômica desde o início, como você falou, é uma ciência nova, né, a gente ainda está aprendendo, mas já avançou bastante e você tem aí toda a trajetória percorrida nesse caminho da genômica, então eu agradeço muito você compartilhar conosco toda a sua experiência, viu? Muito obrigado, Elane, sucesso aí no curso, vai ser, esse CBAB foi muito desafio para todos, parte toda e muita devoção de todo mundo para tentar dar o melhor, parabéns à equipe, parabéns, Elane, parabéns a todos. Agradeço muito a sua equipe, sem suporte da sua equipe a gente não teria conseguido, agradeço muito ao Vasco, toda a equipe, toda a recu, mas quando você dá recu, você, a recu tem significado, que é, você participa, é de estar juntos, fazendo esses cursos e formando gente e quanto mais massa crítica, melhor. Muito obrigada, viu gente? Então a gente retorna, então as duas, Vasco, obrigado novamente. tchau. tchau.